e fala pessoal de pureza aqui para trazer para vocês uma notícia muito importante para quem tá estudando para o concurso da pccp uma notícia que veio de uma fala do diretor da cadepol da pccp e uma fala que foi ontem da entrevista foi dirigida o diretor da academia de polícia ele falou algo que vai ele de alguma forma impactar os concurseiros mais desavisados então eu não quero que vocês sejam pegos de surpresa e assiste o vídeo até o final porque no final vou dar dicas de como lidar com esse tipo de informação e eu também vou trazer aqui outras falas mais recentes desse mesmo diretor para nós contextualizarmos e tentar chegar a uma conclusão quando o próximo e os próximos na verdade né os editais autorizados quando os próximos editais da pccp devem ser publicados vou falar um pouco sobre isso fica até a pena que eu vou fazer um convite especial para você que tá estudando um conteúdo gratuito tá então fiquem comigo aí até o final desse vídeo mas o que que ele falou para a folha dirigida olha a bomba presta atenção ele diz o seguinte quando questionado se o edital seria igual aos concursos anteriores ele disse devemos fazer algumas alterações no conteúdo programático principalmente na parte de informática quem está investigando tem que ter uma boa noção de informática Júlio Gustavo Vieira Gebert galera olha o detalhe mais importante muita gente vai se apegar a sua informática mas ele disse alterações no conteúdo programático antes disso ele deixou bem claro na entrevista que a estrutura deve ser a mesma então as etapas não devem mudar prova objetiva prova escrita e fase oral né para os cargos de investigadores que vão e delegado que ele faz geral e quando ele fala de estrutura ele também fala das matérias da portuguesa informática ação lógico noções de direito né quase todas matérias jurídicas ali criminologia enfim a base deve ser a mesma estrutura mesmo a distribuição das questões deve ser a mesma até porque uma boa distribuição a PCSP ela faz uma distribuição tão boa que você não consegue ignorar nenhuma matéria todas devem ser encaradas com seriedade não dá para abandonar uma disciplina então nesse ponto não tenho que questionar mas ele diz que devem vir aí alterações então nós teremos novos temas só que fica bem claro que a grande bomba o grande peso das alterações será informática então pode esperar uma informática mais difícil uma informática com volume maior agora sabe qual é o detalhe já vou destacar isso para vocês esse mesmo diretor ele falou alguns meses que os editais estavam prontos então perceba que quando ele fala os editais mas nós devemos fazer algumas alterações como se fosse uma possibilidade esqueço já mudou o edital já mudou porque esse já tá pronto ele tá entregando que deve ter alteração que já tem alteração tá tudo pronto para ser publicado então qual que é o detalhe ele não quer se comprometer falando que tá vazando informação antecipando informação ele fala isso de um jeito ali mais sutil mas o fato é ele deixou bem claro tem alteração no conteúdo programático vou dar inclusive dicas para vocês de como não não terem pego de surpresa mas antes vamos contextualizar o que ele disse meses atrás ele diz seguinte nós estamos com tudo pronto acreditamos que os editais saiam em 2021 ele tem que isso aqui é mais ou menos dois meses assim que o governador liberar a autorização poderemos publicar um edital por carreira e os interessados já podem se preparando porque teremos notícias em breve vamos contextualizar porque nós estamos num período em que o governador ele publicou um decreto no começo do ano suspendendo os concursos só que esse mesmo decreto que eu analisei aqui no canal para vocês esse mesmo decreto deixava bem claro que poderíamos ter exceções e logo no dia seguinte a pm de são paulo apresentou uma exceção tanto nós tivemos publicação digital da pm de são paulo concurso em andamento então pm não parou seguir o seu curso natural e a expectativa era que a pcsp entrasse essas exceções e o próprio julio geberts ele deixa bem claro que existia e existe ainda essa possibilidade que eu particularmente não acredito eu não acho que o governador a essa altura do campeonato vai encaixar a pcsp como exceção desse decreto eu acho que é muito mais fácil ele revogar esse decreto ou seja acabar com a suspensão de forma antecipada do que colocar pcsp como exceção porque porque o próprio governador em falas mais recentes é no jornais ele vem destacando o fim da pandemia ele vem falando tá acabando tá acabando vamos encerrar tão flexibilizando o comércio é já já vai flexibilizar a entrada de pessoas em estádio de esporte estádio futebol e tudo mais então ele mesmo já tá flexibilizando a tendência que esse decreto seja antecipadamente revogado tá bom e vamos destacar uma outra fala que ele também destacou recentemente ele fala justamente nesse período que nós chegamos do ponto de suspensão ele falou o seguinte estávamos com tudo pronto processo de contratação da banca pronto tá certinho a banca editais prontos e na hora de chutar para o gol aconteceu a pandemia o decreto do governador que suspendeu os concursos e logo em seguida ele fala existem negociações avançadas para que esse concurso venha acontecer este ano a polícia civil precisa e tem um grande uma grande necessidade de recompor seus quadros o governo não está agindo de forma diversa está podendo repor os quadros tá então ele destaca muito bem isso eu vou entrar no mérito do governo você sabe a minha opinião você sabe que a minha opinião governo arrastou o máximo que pôde aproveitou bem essa esse período que nós vivemos para não publicar edital o ano que vem ano de eleição deve vir muitos editais em ano de eleição tudo acontece no Brasil mas minhas apostas eu estou apostando que o edital deve vir entre outubro e novembro tá entre outubro e novembro porque vamos trazer algumas notícias Minas tá se movimentando Minas já teve o concurso da Polícia Penal de Minas uma excelente oportunidade é e vai ter em breve PC Minas tá já tá confirmado PC Minas tá chegando aí ontem o rio o secretário segurança pública do Rio de Janeiro já deixou bem claro edital de delegado será publicado em setembro agora e os demais cargos em outubro então rio tá se movimentando São Paulo não pode ficar atrás e tem uma defasagem muito maior comparada com outros estados não tô apostando para publicação dos editais entre outubro e novembro com provas para o ano que vem talvez em fevereiro as provas da PCCP provas objetivas o diretor ele foi até cutucado é para falar sobre aplicação da prova dissertativa junto com a prova escrita ele deixa bem claro a opinião dele repete a opinião dele que ele fez em outra entrevista ele fala o seguinte a nossa intenção é que aconteça tudo ao mesmo tempo porque com isso nós vamos ganhar quatro meses eles querem chamar logo a galera para aprovada eu Diego sou um pouco cético em relação a isso já falei isso aqui em outras oportunidades por quê porque esse tipo de decisão não depende da Cadepol não depende claro que se a cada volta fosse decidir algo ela queria tudo para amanhã porque aí você precisa de 14 mil novos policiais tem que convocar logo essa galera vamos lembrar que nós temos um número muito pequeno de autorizações pequeno não pequeno em termos de concurso mas pequeno em termos de necessidade são quase 3 mil vagas autorizadas é um número bom é um número bom mas se nós formos analisar o defasômetro hoje da PCSP nós precisamos de mais de 14 mil novos policiais tá precisando urgentemente de novos policiais então faz sentido a fala do diretor querendo antecipar logo essa galera vem logo para cá entra aí na Cadepol vem e vem logo colocar esse distintivo no peito que a gente precisa urgentemente de novos policiais a fala dele faz sentido mas a gente contextualizar com outros outras autoridades vamos lembrar se a gente colocar tudo junto prova objetiva com prova dissertativa isso é preciso acarretar um custo muito maior para o estado na hora de preparar esse concurso então será que a Secretaria da Fazenda que mexe com a economia do estado vai concordar tão depende só de uma pessoa para tomar essa decisão mas é uma possibilidade tem que trabalhar com ela da prova dissertativa ver no mesmo dia não é motivo para pânico até porque os temas cobrados serão os mesmos agora bomba desse vídeo justamente as alterações é do conteúdo programático de o que fazer então o que tem que fazer se vai mudar o conteúdo programático eu diria o seguinte eu diria que provavelmente pela fala na tira não tinha uma conclusão óbvia da fala do diretor da Cadepol a conclusão é aquilo que caiu em 2018 vai cair em 2021 para 22 vai cair o conteúdo o conteúdo programático não vai ter assim retirada de temas é só quero dizer vai ter subtração é de temas então vai tá lá então estude o máximo que puder fazer para fechar o edital porque se você fechou edital na hora que publicaram os próximos editais você terá ali no período da publicação até a prova esse tempo para tirar essa diferença enquanto que o seu concorrente vai ter que lidar com novidades legislativas vai ter que lidar com aquilo que não conseguiu terminar do edital vai ter que lidar com os conteúdos novos você vai ter basicamente os conteúdos novos e claro se a cadepol tá fazendo esse esforço para inserir o edital novas informações de informática e talvez de outras matérias que eu acredito que outras matérias nós teremos algumas novidades por exemplo criminologia eu acho que vai voltar para edital aquele tema das escolas da criminologia a evolução histórica da criminologia que saem 2018 e deve voltar naturalmente não era para ter saído dentre outros temas então quem realmente tá ligeiro com isso ficar esperto nessa novidade vai escutar o que eu tô falando eu escuto que eu tô falando dá um gás aí os editais estão chegando e aí na hora da reta final você consegue tranquilamente focar nessas alterações sem nenhum pânico sem nenhum problema sempre colocando em prática revisão então eu tô falando para vocês estudarem parece algo fácil a digo você tá aí no seu vídeo falando é fácil você falar fecha o de tal se fosse para fechar até fechado eu sei mas muitos alunos muitas alunas estudam errado e acabam perdendo tempo com coisas inúteis que não vão agregar o conhecimento na memorização então vou trazer um convite para vocês agora nos dias 13 14 e 15 aqui no meu canal ao vivo às 20 horas nós teremos um evento 100% online 100% gratuito que é o rota da aprovação é um evento que eu vou focar muito nos outros concursos da pcsp e da ppmg então se você tá dando para onde os dois concursos ou para os dois você precisa se inscrever porque lá eu vou apontar o passo a passo para você otimizar e acelerar ao máximo a sua aprovação se você tem chance de ser aprovado nos próximos concursos assista essa live se você acha que você tem se acredita nisso mas não sabe como qual é o caminho assista participe dessa live que eu vou te mostrar o caminho tá claro lá vai ter também eu vou abrir minha nova turma prova de mentoria de dois dois meses eu abro uma nova turma não só isso nós temos sorteios de bolsas de estudos então quem quer ser meu assinante lembrando hoje no meu plano de assinaturas já temos é direito penal processo penal criminologia legislação penal especial lei de execução penal nós temos aí chegando o direito administrativo também avançado com o curso completo de direito administrativo já entrou raciocínio lógico com todos os temas que cai para pscp de forma bem objetiva sem prescura sem enrolação já já vai entrar informática já vai entrar português completo então realmente você tá tendo tudo ali o que precisa para ser aprovado então vem comigo que ainda pode ser sorteado que é uma bolsa de estudos link na descrição para você se inscrever no evento se inscreve lá você vai ser mandado por um grupo do whatsapp e nesse grupo lá você vai receber as informações desse evento tá bom então fique ligado porque tá chegando o concurso a gente percebe que vai ter novidades não dá para se preparar na mesmice você tem que fazer o diferencial para realmente se destacar e passar na frente da concorrência que vem ainda há muito tempo mas tem estudando errado contem comigo nessa missão beleza galera fica a dica aí espero que você tenha gostado do vídeo espero que você gostar da novidade se inscreve no canal ativa o sininho que eu sempre tô trazendo novidades em primeira mão aqui para vocês beleza grande abraço bom estudar a todos e até a próxima